A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, caminhando aqui lado a lado com Paulo, nós estamos no capítulo quinto da segunda parte do livro Paulo Estevam, na página 337 do meu livro, e realmente é um capítulo significativo, porque é o momento que os grupos religiosos, os grupos cristãos, cada um está agora querendo imprimir no grupo as suas questões pessoais, querendo imprimir práticas da religião judaica, então todo mundo está esquecendo realmente qual é o objetivo do cristianismo, esquecendo as práticas de Jesus, para estabelecer critérios, rituais, procedimentos, para fazer valer essa nova religião. E o Paulo fica realmente bastante chocado com isso, pede a ajuda do Pedro, o Pedro também fica um pouco dividido, mas nesse momento do livro, é um momento de grande ensinamento, onde o Pedro vai fazer a análise toda, sob a luz do Evangelho, sobre as explicações de Jesus, quando ele lembra de Jesus, dizendo que não é pela carne que nós vamos chegar ao reino de Deus. Então ele já começa a analisar que não são as questões materiais, quando ele lembra de Jesus, falando que o menor seja o maior, quem deseja ser o maior, que fosse o servidor de todos. Então nesse momento, Pedro está colocando na prática, uma reflexão íntima sobre o que está acontecendo, mas uma reflexão nas orientações de Jesus na prática. Então realmente é um capítulo assim, espetacular, de grandes ensinamentos para todos nós. Então nesse momento, o Emmanuel diz que a assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso de represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia. Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno. Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obsequio de consultar e comentar as anotações de Levi. E aí, não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou no ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, em um formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente, considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. Olha que interessante, o Paulo de um lado, o Tiago de outro. Tiago queria implementar, implantar as práticas judaicas e o Paulo absolutamente não queria. Só que, de certa forma, a presença do Tiago também favorecia os próprios judeus diminuírem a perseguição aos cristãos. Então, também era importante. Então, o que o Pedro fez? Fez com que os dois refletissem. E, nesta reflexão, colocaram em prática apenas os ensinamentos de Jesus. Então, é um grande ensinamento de ponderação, de apaziguamento, de tomada de atitude à luz do Evangelho. E o Emmanuel fala que, à custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva. E nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida e expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia, de fato, muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palavra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorreu intencionalmente acalmando os ânimos. Então, fica um grande ensinamento aí para todos nós, esta atitude de acalmar os ânimos, de apaziguar. Ao invés de a gente colocar lenha na fogueira para ver um racha, uma divisão, uma competição, que as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam realmente de apaziguamento. E, nesse momento aqui, a reunião terminou sem novos atritos, e o Simão aproximou-se de Paulo e felicitou pela beleza e eloquência do discurso. É muito interessante, porque também o Paulo entendeu a mensagem de Pedro, e o Tiago também. Os dois, apesar de terem ideias opostas, eles também compreenderam a atitude de Pedro, que Pedro estava pensando em algo muito maior, que era na doutrina do Evangelho. Então, os dois cederam. E aí o ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido, a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o Evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhes as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas, e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se à nova, da antiga revelação. Proceder de outro modo, seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutemcer. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembrou, então, que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos co-religionários mais dedicados, para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos, por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas tão de gosto e hábito farisaicos. Como alguém que se sentisse muito alegre, pode encontrar a chave de um problema difícil. Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse quanto antes. Intimamente, considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor e a comunidade sentiu-os envolvida em benéficas vibrações de paz. Coincidente a todos, deixaram tal ou qual perplexidade. Mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral a respeito do Evangelho para a continuação das tarefas santificadas. Então fica aqui para nós esse grande ensinamento que, embora todo mundo falou, mas foram de verdade as atitudes prudentes e afáveis que realmente ficou registrado. Que a gente aprenda, que a gente medite nessas atitudes prudentes e afáveis. Que a nossa movimentação seja sempre de apaziguamento. Que a gente aprenda a ouvir, a discernir, a tomar uma decisão. E para isso, se faz necessário, a gente ter a visão de futuro. Porque com gritaria, pancadaria, isso aí a gente já sabe por experiência que isso não dá certo. Já vimos essa história. Isto não funciona. Então, nós temos agora que tentar novas formas, porque a da violência não mais se estabelece. E o Emmanuel fala que depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade. E os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. É interessante que a gente vê aqui, olha quanta energia gasta com bobagem, com as discussões estéreis, com a influência de um que combatia o outro. E só gastando tempo e tudo por questões meramente protocolares, materiais, visões materiais. Aqui ninguém estava pensando nem discutindo situações de progresso espiritual, visão de mundo espiritual, de aproveitamento da reencarnação. Mas cada um no seu personalismo queria implantar o seu protocolo. E aí ele continua. O ex-rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões, nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhes prometeram em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu, publicamente, que traria cartas da igreja dos apóstolos galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se às imposições absurdas no caso da circuncisão. Suas providências e promessas acendiam novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou, intimamente idealizava sua chegada à igreja dos apóstolos. Passava em revista, na imaginação super excitada, toda a argumentação poderosa a empregar e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de quatro anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com imenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Então, Paulo defende aí porque ele teve uma experiência muito interessante, porque ele foi um judeu tradicional, com a fé cega, conhecedor total das leis. E agora ele foi procurar justamente levar o Evangelho para aquele povo que não tinha a religião, que eram os excluídos da religião judaica. Então, o Paulo, ele está fazendo um trabalho árduo de conhecimento de causa e ele realmente está defendendo essa causa, ou seja, Evangelho para todos. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exergético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxodo e seus planos não falhasse. Então, o Paulo, ele assume com ele mesmo esse compromisso da divulgação do Evangelho, de trazer na memória das pessoas a figura do Cristo. Embora ele não tivesse contato com o Cristo, mas ele aviva na memória quem teve. Porque quem teve esse contato com Jesus, na verdade, está se distanciando. E ele que não teve, mas através das leituras, da compreensão, então, mostrando aqui para a gente que é uma questão de atitude, desenvolvendo as nossas potências da alma de querer dar passos adiante. Então, muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas é, eu não tive, não aconteceu nada na minha vida. Assim, nenhum milagre, digamos assim. Quando, na verdade, o grande milagre é a pessoa mesmo querer mudar, querer seguir adiante, tendo essa visão espiritual. Porque tantos conviveram com Jesus, tantos foram curados, tantos conversaram, e nem por isso se converteram ao Evangelho. E aí, ao fim de quatro meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro, referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu, compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais dois irmãos que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Então, aqui é um ensinamento muito interessante porque a cura é do corpo imediata, mas as consolações é a cura do espírito, é a visão espiritual, justamente é o reino de Deus. Então, da importância de nós sabermos compreender essas consolações. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo uma área pequena. E aí, o Pedro fala, olha, os serviços aumentaram, os enfermos que nos batem as portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de Catres parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí, a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição atioquiana. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu parecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. Esse ensinamento aqui que nós estamos pegando é como Emmanuel está descrevendo com o Tiago. Então o Tiago desde sempre ele quer introduzir as questões judaicas, os protocolos judaicos no cristianismo. E ele está fazendo da maneira dele. E o Paulo conhece muito bem isso e o Paulo sabe de que quando se vive desta aparência, quando se coloca o protocolo na frente da compreensão do evangelho não dá bom resultado. E aí ele faz essa, o Emmanuel descreve para a gente essa situação toda. E Paulo de Tarso tirou suas exilações íntimas e esperou a noite onde iniciariam as discussões preparatórias. A claridade de algumas tochas sentavam-se em torno de extensa mesa diversos personagens que Paulo não conhecia. eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção, observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou, irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazês a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Pronto, então aqui o Tiago já está fazendo a primeira introdução neste momento das questões religiosas judaicas que é para saber de que família é a pessoa, quem é aquela pessoa que vai falar. E aí o Paulo fala, este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na cidade de Jesus Cristo. Então, o ensinamento que Paulo dá aqui é o seguinte, ele fala quem é Tito, não o que ele tem, qual é a família, qual é o sobrenome, qual é a posição social, econômica, financeira, religiosa, mas fala sobre o que ele é, que ele é uma grande esperança na seara de Jesus Cristo porque é um bom trabalhador. É, e o apóstolo fixou sem surpresa e tornou a perguntar é filho do povo eleito? E Paulo fala é descendente de gentios. E aí ele pergunta ao Tiago circuncidado? E Paulo fala não. Então, veja que a preocupação de Tiago é se ele é um judeu, quem é a família dele, se ele foi circuncidado, quando na verdade, o que nós devemos estar ligados é, a pessoa está disposta a trabalhar na seara do bem, promovendo o bem, levantando os caídos, trazendo esperanças e consolações, está disposto a colocar o seu tempo, a sua energia, o seu esforço para também se elevar, se educando, se reformando, se tornando uma pessoa melhor. Então, nós encerramos por aqui com essa reflexão, onde o olhar de Paulo está para as questões espirituais e o olhar de Tiago está para as questões materiais, querendo saber quem é, o que tem, quando Paulo está mostrando o que a pessoa deseja do mundo espiritual. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima.